E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui no canal seguindo a nossa série Speedrun e vamos então criar um desafio aqui no chess.com no ritmo de 10 minutos. Vamos jogar aqui então, estamos de pretas e o nosso adversário acabou jogando peão rei. Bom, eu vou jogar aqui c5 e eu vou jogar d6. Curiosamente ninguém permitiu ainda que eu jogasse a Cecilia na dragão, sempre tentaram o bispo c4 e ele está jogando o meu próprio veneno. Se vocês assistirem o episódio passado do Speedrun, eu acabei jogando de brancas, quer dizer, não na verdade o episódio Speedrun, mas ali no Taito Tuesday, eu acabei jogando o cavalo c3. E eu vou jogar aqui o cavalo c6, para não permitir o e5 que eu joguei naquela variante. Ele jogou bispo b5, que é totalmente normal. Eu vou jogar aqui bispo d7 para evitar a quebra da estrutura, pelo menos por enquanto. Ele jogou a3. Jogando bem rápido o meu adversário, vou jogar aqui com g6. Eu não entendi muito bem a ideia do a3, mas eu vou seguir normal aqui com bispo g7. Porque eu quero ter controle sobre a casa d4, porque repara que aqui nesse caso ele poderia ter jogado d4 direto, mas eu simplesmente iria tomar e continuar o desenvolvimento, mas ele acabou permitindo o bispo g7. E agora ele não consegue mais jogar o... este pionzinho para d4. Bom, esse a3 eu achei um lance muito estranho, porque ele não está seguindo os princípios do desenvolvimento, que é você colocar todas as suas peças no jogo. Ele jogou bispo d2. Bom, vamos desenvolver mais uma peça. Agora, a continuação mais natural, os dois fazerem rock, igual ele fez. E aí chega no momento mais importante, que é a fase do meio jogo, onde a gente passa ali da abertura. E começando, ele até está jogando bem, porque ele começou de uma maneira estranha, mas ele está tentando consertar a posição. Então aqui no meio jogo, quando você já desenvolveu todas as suas peças, a prioridade é você tentar melhorar as que não estão muito legal. Então o bispo d2 não estava bem ali. Então o bispo g5 acaba sendo um lance bastante interessante, até porque ele pode tentar ter ideias de conectar as torres. O que podemos fazer aqui? Agora, claro que eu gostaria muito de conectar minhas torres, ainda não é um lance tão fácil assim de se fazer. Cavalo d4 é uma opção interessante, mas vai acabar trocando muita peça. Eu vou jogar a6. só para perguntar o que ele faz com esse bispo, porque se ele tomar, ele está cedendo o par de bispos sem nenhum motivo aparente. E se ele recuar para c4 ou para a4, eu já estou jogando b5, ganhando um pouquinho mais de espaço, que é o que eu vou fazer agora. B5. E agora, bom, só tem uma casa aqui, que é bispo b3. E qual que é o ponto aqui? Eu acho que depois que ele jogar bispo b3, eu tenho que olhar para a minha posição e perguntar o seguinte, quem não está legal aqui? Aqui existem algumas peças, o bispo em d7, ele não está fazendo um papel bom aqui, as minhas torres ainda também não. Mas repara, pessoal, aqui não tem nenhuma coluna aberta para as minhas torres. Então, por enquanto, é muito difícil eu posicionar, eu até posso posicionar elas em e em d, mas elas não estão fazendo muito. Então, primeiro eu vou tirar o meu bispo. Então, é uma cravada um pouco chata, porque eu posso ameaçar ideias de cavalo d4. Eu vou tomar, ele vai tomar de dama, e agora eu vou pular com o meu cavalão aqui para d4. Ele tem que tomar muito cuidado agora, porque dama g3, ele não está levando duplo, por conta que o cavalo c3 está cobrindo. Mas eu cutuco o cavalo e ele acaba perdendo a partida. Então, acho que, por indivíduo que pareça, ele tem que voltar talvez para d1, ou jogar dama e3, que é o lance um pouco mais estranho, mas que também funciona. Mas ele jogou dama d1, que está bom. Jogando muito bem aqui o meu adversário para 1300. Bom, o que a gente pode continuar? Esse bispo, ele é legal a gente poder tentar levar ele em algum momento, porque quebra a estrutura do branco. Mas, ao mesmo tempo, para ele evitar isso, talvez ele tenha que perder mais um tempo em algum momento. Mas, pode ser uma ideia interessante, mas eu acho que não precisa. Agora, falta melhorar a minha dama, as minhas torres. A questão é a gente escolher a casa ideal para essas pecinhas, né? Onde que essa dama ficaria legal? Eu não gosto, o problema, pessoal, é que em algum momento ele vai jogar cavalo d5, e se eu posicionar a minha dama em c7, eu já vou estar sendo atacada, e se eu posicionar a minha dama em d7, ele vai estar ameaçando um duplo. Então, muitas vezes, um lance calmo, como e6, é útil nessas posições, porque eu evito o pulo do cavalo para d5, que é um lance muito chato. Então, aqui eu já elimino qualquer possibilidade de salto, às vezes posso ameaçar a b4, mas o cavalo ele está muito bem aqui em d4. Bom, ele puxou o bispo para a2, evitando o cavalo por b3, realmente jogando muito bem, porque esse tipo de lance, pessoal, bispo a2, para evitar quebra de estrutura, já tem que ter um conhecimento estratégico relativamente avançado, né? Então, aqui eu vou jogar a torre b8, porque eu quero começar ideias de b4 e atacar ali na lana da dama. E agora depende do que o meu adversário vai fazer. Talvez ele possa jogar cavalo e2 e buscar a troca dos cavalos, que eu acho que é o melhor lance aqui na posição. Na minha opinião, eu acho que é cavalo e2. Ele jogou torre b1. Esse lance já é um pouco estranho, porque eu não estou ameaçando nada ali em b2 especificamente. Agora eu posso começar a ativar as minhas peças. Dama a5, eu acho que é uma pedida, porque esse lance ameaça b4. E se peão toma, peão toma, eu ataco o cavalo, que é o defensor do bispo. E eu também estou melhorando a minha dama, porque eu quero liberar para as minhas torres agirem ali no centro. Então, eu acho que dama a5 é uma boa pedida. Agora sim, meu adversário está gastando um tempinho razoável. É curioso, porque nessa faixa de rating, a gente tem visto em muitos episódios que o pessoal gosta de jogar de maneira bastante rápida. Mas aqui, ele jogou de maneira rápida na fase da abertura, mas agora ele está gastando um tempo considerável. Bispo d2 é um lance muito bom. Quer dizer... Nossa, bispo d2 tem uma ideia muito profunda, esse lance é muito bom. Porque o bispo, ele não estava fazendo nada em g5. E bispo d2, ele luta contra o b4, porque quando eu jogar b4, ele vai tirar o cavalo e o meu peão vai ficar cravado. Bem profunda essa ideia, mas eu vou jogar dama c2, dama c7. Porque esse lance eu tiro das possibilidades de ataque e reforço a ameaça de b4, porque quando a b a b e o cavalo desaparecer, está caindo o ponto c2. Mas achando lances bem, bem difíceis aqui, meu adversário. Tenho certeza que essa vai ser uma partida bem estratégica. Eu acho que vai decidir assim nos detalhes, por incrível que pareça. Mas aí chega um momento que está acabando as opções, né? Como é que ele vai continuar? Bispo e3 seria um lance inteligente. Porque daí ele aproveita o fato de que minha dama saiu de a5 e também melhora o bispo dele. Esse seria um lance muito bom. Porque daí se eu jogar b4, ele toma em d4. Ele jogou b4, que é um lance perigoso de se fazer. Eu vou tomar. É um lance perigoso, mas ao mesmo tempo é sólido. Ele tomou de torre, que é bastante curioso também. Atacou meu cavalinho. Eu posso voltar para c6, mas o meu cavalo está tão bem aqui que eu acho que eu vou manter. Eu vou melhorar esse cavalinho que não está feliz aqui. Eu vou jogar cavalo d7. E agora o meu bispo ele defende. E esse cavalinho aqui, ele pode ir para b6. E agora, pessoal, quando ele joga b4, o que acontece com essa troca? É muito importante no xadrez, sempre quando você realizar uma troca, você perceber o que mudou. Porque sempre muda. A posição está em constante mudança. Então, quando eu jogo cb4, ocorreu a abertura da coluna c. Então, muito provavelmente, o meu jogo vai ser por aqui agora, pela ala da dama. Então, às vezes, a gente fala, poxa, mas como é que eu sigo essa posição? Você tem que seguir as características da posição. Então, aqui está tudo indicando para as pretas jogarem na ala da dama aqui. Além disso, às vezes, tem alguns golpes. Por exemplo, eu tiro esse cavaldo aqui. Não sei para onde exatamente. Mas imagina até cavalo f3. Dama toma e tem um duplo ataque em c3. Então, às vezes, até golpes desse tipo começam a funcionar aqui. Mas o mais chato aqui para o meu adversário lidar, no momento, é o lance a5. Porque quando eu jogar a5, ele vai ter que tirar a torre daí e aí já chega b4. E, de novo, quando o cavalo sair, está caindo o peão do c2. Então, ele tem que achar um lance para lidar com a ameaça de a4. Agora, eu só não sei qual é esse lance. Mas a gente deixa essa tarefa para o meu adversário. Então, por enquanto, eu acho que aqui está tranquilo. Realmente, pessoal, eu acho que, de repente, a posição dele ficou um pouco estranha. Eu acho que tomar de torre foi um pouco precipitado. Talvez o b4 já tenha sido um pouco estranho, mas eu acho que ele tem que tomar de peão mesmo. Mas a gente vai perceber nessa partida que o meu adversário, ele defendeu o ponto c2 de uma maneira muito estranha, mas ele defendeu. Bom, eu vou ganhar espaço com a5. Ele só tem torre b2. É, essa é uma situação curiosa, porque ele só tem uma opção aqui. E ele não precisa gastar tanto tempo, porque aqui ele só tem torre b2. porque qualquer outra saída de torre está completamente dominado. Agora, eu acho que eu posso continuar melhorando a minha posição. Aqui é que tem tantos lances tentadores, pessoal, mas b4 já é um deles que realmente... Cavalo c5. Ou trazer mais uma peça. Eu acho que eu simplesmente vou trazer toda a galera, porque lembrando que todo mundo gosta de participar da festa, né? Então, é legal a gente não deixar ninguém de fora. Então, as minhas torres, elas estão muito bem posicionadas, porque uma está pressionando o ponto de c2, a outra está tentando jogar b4. Ah, mas esse aí pendura. Agora, cavalo e2. Finalmente, apareceu uma oportunidade tática. Mas é aí que eu falo sempre para os alunos, pessoal. Às vezes a gente fala, poxa, mas de onde surgiu essa tática? Uma coisa importante a gente perceber é o seguinte, é que... as partes táticas, elas acontecem porque, em primeiro lugar, as peças do seu adversário estão meio soltas, estão meio sem espaço, ou quando você tem umas peças muito bem colocadas. Então, elas meio que direcionam para a tática, né? O meu adversário está pensando aqui. Bom, agora não tem muito como ele fazer, né? Ele perdeu uma torre inteira, mas eu achei uma partida muito instrutiva porque os erros que ele cometeu não foram erros que... Claro, fora essa pendurada agora de torre, mas a posição dele já estava muito difícil. Mas os erros que ele cometeu para essa faixa de rating foram erros muito mínimos, que foram detalhes de posicionamento de peça, né? Então, quando acabar a partida, a gente vai ali na revisão para colocar os pontos mais importantes. Mas é uma das formas de jogar, porque, assim, o que ele jogou transpôs para uma siciliana fechada. Ele jogou aqui com D4, agora a gente vai com D4, seguindo o avanço dos nossos peõezinhos. Esse bispo está muito mal colocado. Parece xadrez 960, quando as peças começam de uma maneira diferente. Mas, aqui, B4 parece um lance bem interessante. Então, mais de peão. Todas as minhas peças estão bem posicionadas, ele nem consegue melhorar o bispo porque está caindo ali o ponto C2. Então, a situação aqui é mais triste do que parece. Mais um peãozinho de grátis. Vamos coletar. E agora, bispo E5, querendo trocar os bispinhos e também defendendo o ponto D6, que poderia ser uma ameaça para ele. E meu adversário segue pensando, mas aqui, Azedovski. Azedovski. E agora, se ele toma, eu tomo de cavalinho. Opa, se ele toma, eu tomo de cavalinho. Esse bispo, realmente, pessoal, ele está, literalmente, na cadeia. Vou tomar isso para G7. Bom, vamos colocar um cavalão em E5. Depois, propor a troca das damas. E, além de não ter peça, meu adversário não tem tempo. Ou seja, ele não tem nada nessa posição. Não tem peça, não tem tempo e não tem humildade para abandonar essa posição com uma torre a menos. Mas isso, a gente já até conversou, né? Que é muito comum nessa faixa de rating o pessoal acreditar bastante em viradas, né? Então, isso é uma coisa que nessa faixa de rating é bastante normal. Então, aqui, ele finalmente ativou, mas agora já era. Bom, vamos fazer a revisão rápida aqui da partida e também dar uma olhadinha na precisão. É 85.2 para o meu adversário e 95.4 para a gente. Bom, vamos pegar os pontos mais importantes. Essa abertura que ele jogou é bastante interessante, tá? O A3 eu já... É um lance que eu não gosto porque aqui você precisa completar o desenvolvimento. Então, aqui você precisa fazer rock, D3, tirar esse bispo e seguir o desenvolvimento. A3 já é um lance que vai contra os princípios porque o que esse lance agrega para a posição das brancas? Nada. Então, aqui, G6. Aqui, como eu falei, ele pode jogar D4 se ele quiser, mas eu vou tomar, ele tem que tomar de cavalo. E aqui eu jogo... Posso jogar bispo G7, posso jogar cavalo F6. Fica muito parecido com a siciliana dragão. Então, aqui, acabou indo para uma siciliana fechada. O bispo em D2 eu não gosto. Aqui ele pode continuar mesmo o desenvolvimento bispo F4 ou até mesmo o rock e espera o preto definir o cavalo, por exemplo. Porque aqui pode parecer estranho você colocar o bispo em G5 no vazio, mas se você esperar o cavalo pular, talvez faça mais sentido. Tanto é que depois ele voltou, mas aqui as pretas já não tem mais nenhum problema, pessoal. Nenhum problema. Aqui eu joguei bispo G4. Tomei. Cavalo D4. Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu até posso tomar em B3, mas eu não preciso fazer isso agora, porque isso é algo que eu tenho a qualquer momento. Se as pretas têm a intenção de capturar em B3 e as brancas perceberem, vai acontecer o que fez na partida, que é ele jogar o bispo A2, mas aí ele perdeu um tempo inteiro. O lance E6 eu acho um lance muito bom, porque aqui, pessoal, em muitas posições, o cavalo D5 ele é um lance incômodo. Então imagina que eu jogo, ah, quero conectar as torres. Eu jogo, eu vou jogar aqui. Mas em muitas posições ele pode tomar e colocar um cavalo em D5, que é chato, ou até mesmo um cavalo em D5 direto. Então, E6 é já para não ter esse tipo de problema. Eu joguei torre B8 para poder puxar o B4. Esse lance eu acho extremamente estranho, porque realmente eu não vejo nenhum sentido em torre B1. É a mesma coisa que a gente tinha falado a respeito do A3. O que esse lance agrega para a posição das brancas? Nada. Aqui o torre B1 é a mesma coisa. Então, o que poderia ser feito? Melhoramento de peça. Ele está vendo que vai levar o B4? Cavalo E2. Isso a gente chama de lance profilático, que é quando você entende o que seu adversário ameaça, e aí você já se antecipa a isso. Mas aí realmente Dama A5. Bispo D2 foi até um lance bom, mas agora eu volto a ameaçar. E aí B4, eu já achei um lance que apesar do computador achar ok, eu acho que compromete e é que ele tem que tomar de peão, como eu falei para vocês. Tomar de torre é um erro bem grave, porque a torre não está estável aqui. Ela tem que tomar de peão, provavelmente eu vou jogar a torre C8. E de novo, a pressão em C2 a longo prazo é muito chata. Eu vou fazer o mesmo plano. Mas aqui, aí realmente esse lance é bom, porque aí chega todo tipo de ameaça. Aí A5, torre de Fc8, e aí o erro fatal dele. Porque aqui já é difícil, pessoal, todas as minhas peças estão bem posicionadas. Então vai chegar um momento em que a tática vai aparecer, porque ele está muito sem espaço. E aí chegou o tão sonhado blunder do meu adversário, que foi o Caval D2. Aí a gente ganha material por completo. Bom, pessoal, foi mais um episódio instrutivo, porque nesse caso o meu adversário não cometeu erros muito graves, mas a gente conseguiu punir ali de uma maneira instrutiva e estratégica também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está gostando da série, está gostando do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, recomendar para os amigos e amigas, porque é muito importante para continuar e ajudar a minha produção de conteúdo. E afinal, quanto mais pessoas conhecerem o xadrez melhor. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.